Gente, a gente já tá 6 horas no avião e estamos chegando e agora a gente resolveu fazer uma competição de quem desenha melhor o Huggy Wuggy. A gente já fez vários desenhos. A gente desenhou quem? Azul Babão. Azul Babão. O Blue Binks. Tá dando sujo de caneta, ó. O Red não é... o Purple e o Borat. Aí agora a gente vai fazer uma competição de quem desenha melhor a Kissy Missy e o Huggy Wuggy. Você não sabe desenhar a Kissy Missy? A Kissy Missy é aquela rosinha que a gente tem em casa. E aí a gente vai ver quem vai ficar mais bonito. Eu, o Miguel e o Pedro. Acho que ele não vai querer competir com a gente. Olha que bonito o Dedru. Ai! Que borracha que eu tava falando. Que borracha, Gabriel. Olha só, o Pedro fez um desenho do PMG. Faz aí a Kissy Missy e Pedro. Não, vamos fazer outra coisa. Ah não, agora eu vou fazer o Huggy Wuggy. Pera aí, cara. Alô? 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 Com quem? Alô? Com o Huggy Wuggy? Olha lá, Miguel. Olha lá o Huggy, Miguel. Não, só dá pra ver a água. Gente, tô vendo o Celso. A gente vai fazer aqui o desenho. Vou pintar aqui o Huggy Wuggy. É... Com vocês aqui. Vamos lá. Ah, o meu Huggy tá bonitinho, Pedro. Pera aí. Você vai pintar? Vou. Tem que pintar ele de azul. E o outro vai pintar? Vai pintar? Então deixa eu fazer um pra mim agora. Vou fazer um maior pra você, quer? Então você quer fazer a Kissy Missy? Não, eu sou do mesmo tamanho. Doido. O Huggy, gente, ele é azul. Então eu vou pintar ele de azul. Cadê o azul, Pedro? Olha. Olha. A boca do Huggy, gente. Meu Deus, mãe. Ué, tá pintando, Pedro. Awww, mãe. Não vai olhar. Não, mas tá pintinho. O meu? Não, o meu. Ai, o seu tá lindo. Você fez até o lacinho. Eu esqueci do lacinho. Deixa eu ver o seu. Caraca, mãe. Tu nem tem olho. O meu ainda nem tem olho, Miguel. Mas vai ter já já olho. Gente, eu não sei desenhar bem. Mas é uma tentativa. A gente vai fazer um vídeo comprando meu telefone. Lava, lava o meio, meio, meio. Vocês querem fazer um que o Pedro faça um vídeo comprando o telefone novo dele, ele vai comprar qual é o telefone? Um iPhone 40, né? Que o Gabriel falou. Qual é o iPhone que o Pedro vai comprar? A 12 Boa, Guel Roxo Roxo? É de menina Preconceitosa Mas esse é menina Que preconceito Gente O Huggy Wuggy Tem certeza que eu vou buscar Tem, Pedro O Huggy Wuggy Ele é bonitinho assim Ele fala assim Eu acho que o Pedro é o Huggy Wuggy Ele está cantando igual ao Huggy O Huggy Wuggy Miguel, o Huggy Wuggy pitou teu nariz Tua barba aí Olha o Huggy do Miguel Está lindo, Miguel Eu vou fazer isso no meu também Agora eu vou mudar Espera aí Ele tem um lacinho aqui Tipo uma gravatinha É, eu faço de tudo um pouco, Pedro Entendeu? A boca dele também é vermelha O olho também é vermelho Não é, Miguel? Não O olho é normal O olho é normal? O olho de tudo é normal Mas chora A gente ficou de vermelho A gente é maluco, Pedro Não, Pedro Faz o olho de canetinha Toma Mas faz de canetinha Pedro, um olho assustador, Pedro Tá bem Boa Não, isso daí é daqui, você vê esse Aí tu tá aqui Ele fez um olho assustador pro Huggy Ele deu um olho de grisimice, né? Ai, Pedro O que é isso? Ele tá ouvindo Ai, Pedro Pera aí, Pedro Olha o tamanho da boca do meu Ah, o seu tamanho do bebezinho Bebezinho Huggy, bebê Huggy, Miguel Você escreveu o teu nome ali? Huggy, Huggy Olha o Pedro Huggy, Huggy, né? Huggy, Huggy Sei lá, Pedro Huggy, Huggy Pera aí, deixa eu fazer os pelinhos dele Huggy, Huggy Foi péssimo, Pedro Eu tava no escuro Eu tava no escuro De lápis Tá aqui Não Esse daqui, mãe Vou pintar assim Amarelo Ó, gente O meu Huggy tá pronto Ficou bonito Tá parecido com você Gostou do meu Huggy? Agora eu vou fazer a kiss Kiss me Sabe o que eu fiz no dia, gente? Na escola O que? Eu fiz um hug Eu fiz a boca dele igual a essa Mas um pouco maior Aí eu fiz uma cabeça Aí ela ficou assustadora Parece que é mamãe Não, mas isso Ele é a mamãe Ó Eu deixei a mãe e fiz uma cabeça Cruz credo, Miguel Pedro, eu vou deixar pra você fazer o olho Gente, olha lá embaixo Que coisa mais linda Nossa, mãe do céu É lindo demais, Miguel Olha Gente Tá, Miguel? Eu só quero filmar um pouquinho Olha pelo telefone Olha que nervoso Gente, tô pintando a kiss Ah, tá bonitinha Tá bonitinha Rose rosa Gostou? Aham, mas pinta só uma vez Pedro fez o olho da kiss É que eu falei que tá bonitinho os olhos Ah, tá Kiss me O nome dela é essa mesmo? Aham Kiss me Sabia que o nome do lugar que a gente vai ficar Lá nos Estados Unidos chama kiss me? Kiss me? É Também pode chamar a kiss me de kiss me? Não O nome do lugar que a gente vai ficar Meu pai do céu Mas também pode chamar a kiss me de kiss me Também Qual é a cor da boca dela, Miguel? Vermelha Ah, tá Não, aqui no fundo é preto Ela tem uma linguinha e aqui nos dentes É preto É branco Porque ela é do bem Ah, entendi Ela só quer dar beijinho na gente Ela só quer dar beijinho na gente Mas ela não pode Ela quer dar beijinho na gente Imagina se o Raguinho te dá um abraço Não Por favor Ele não quer matar a gente Ele só quer dar um abraço na gente Mas aí sem querer ele mata, né? Aham É porque ele é muito forte Então o abraço é bem apertado Gente, a gente tá indo pra Orlando E a gente já tá no avião há seis horas Assim, tá muito cansativo A gente saiu de casa três horas da manhã Exaustos Eles dormiram bastante no avião Mas eu tô exausta E aí, ó A gente já fez várias coisas, né, Miguel? Mãe, mãe Calma, calma A gente já brincou de slime, não foi, Miguel? A gente já pintou outros desenhos A gente já brincou de pop-its A gente já brincou com esses bonequinhos aqui, ó Roupinhos que a gente trouxe Cadê eles? Olha como eles são bonitinhos A gente já... A gente já... Como fala? Jogou no telefone, né, Miguel? Dormiu, acordou, comeu Fez tudo, né? E não chegou Foi no banheiro Como é o banheiro daqui? É pequenininho É desse tamanho As paredes são macias Gente, a gente já tá chegando daqui a pouco Aí chegou o lanchinho aqui Para, Pedro Pedro quer comer o lanchinho de todo mundo Aí chegou essa barrinha de cereal aqui, ó De coco E chegou um pão E aí, Miguel? Deixa eu ver esse pão aí Pão na padaria com queijo Come só o pão, tá bom? Ai, meu Deus Calma, Miguel Calma, calma Não dá pra mim comer só o pão Eu vou comer só o pão de baixo Tá bom Não tem problema Eu vou abrir pra você Peraí Olha que linda Ai, meu Pai do Céu Parece até Olha que lindo, Miguel Pedro, que maneiro, Pedro Olha aqui, ó Miguel, deixa ele ver Ai, vamos do lado aqui de paraquedas Tá doido, Pedro Muito lindo, né, Miguel? Vou comer aqui Onde você vai ter o pão, Pedro? O do Pedro é colombo canadense Ah, igual E vambora Ah, a gente tá em Bahamas, Miguel Bahamas Ah, Ica Bonita, sim Gente, um acidente No Huggy Wuggy do Miguel Caiu água E agora vai morrer o Huggy Wuggy Não Ah, Miguel Não tem como consertar Ele tá tudo molhado, olha Tá se desfazendo Tá saindo a cor dele Ah, poxa Vamos ter que desenhar de novo Olha, ele soltou tinta Meu Deus Isso aqui, ó É o mapa do Harry Potter Tem aqui Que a gente tá no avião do Harry Potter Então é isso Tchau, Miguel Só ficou o meu Huggy, ó E a minha Kiss É, molhou um pouquinho ela Mas ela sobreviveu Viu? Mamãe, me dá aí o Pedro Vai ter outro Huggy Outro Huggy? Então tá bom Tchau, tchau 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 Tchau